Bora lá trabalhar com três súmulas sobre falências. Súmulas importantes, nós sabemos que a falência significa um processo, um processo em que o ajuizamento da ação de falência se dá geralmente, mas não somente, por um terceiro. Digo não somente porque o próprio devedor pode se impedir aquilo que se chama, que se autodenomina, autofalência. Legal, vamos pra isso? Isso, as três súmulas, dá o like se ao final você gostar e vamos trabalhar com esse processo. Bom, a falência, ela pode ser pedida por meio, logicamente, do ajuizamento de uma ação e são três as hipóteses. A primeira, a impontualidade injustificada, a segunda, a execução frustrada e a terceira, o ato de falência. Tudo isso está presente no artigo 94, nos três incisos, incisos 1, 2, 3, da lei de falências e recuperações, da lei 11.101, barra 05. Primeira hipótese, a impontualidade injustificada. O que ela representa? Impontualidade significa um título executivo que está impontual, portanto, no dia do vencimento, não foi pago. Impontual. Impontualidade que não se justifica, pois as justificativas são aquelas da lei. Por exemplo, uma duplicata que não está sendo paga justamente porque a mercadoria não foi recebida. A lei de duplicatas, no artigo 8º, a lei 5474, de 68, deixa claro que, se realmente a mercadoria não chegou, ou chegou avariada, ou em local diferente, o título pode levar uma ressalva. E aí se justifica o não pagamento. Por isso, a justificativa, se houver, tem que ser legal. Impontualidade injustificada é hipótese de falência que vai denotar também a necessidade de título protestado. Esse protesto deve acontecer de maneira especial. É o protesto para fins falimentares. Por que temos um protesto para fins falimentares? Por quê? Quando se protesta simplesmente para promover a cobrança de um determinado título, nós temos uma situação mais simplória do que o protesto para pedir a falência da empresa que pode ser retirada do mercado. Não podemos nos esquecer de que retirar a empresa do mercado significará, naturalmente, acabar com aquela linha de produção importante para a economia e também a manutenção do emprego dos trabalhadores. Logo, pedir a falência precisa vir de um protesto que vai fazer com que haja responsabilidade, por termos do cartório, de enviar a notificação e exigir que nessa notificação conste o nome exato pormenorizado da pessoa que recebeu. Súmula 361 do STJ. É a Súmula 361 do STJ que demonstra como esse protesto deve acontecer. Portanto, havendo protesto para fins falimentares na forma da Súmula 361 do STJ, que o título ou títulos, porque pode ser um litis consórcio ativo, se ultrapassarem lá o valor de 40 mínimos, sim, com o título, com a impontualidade, sem justificativa alguma, é possível o pedido de falência. Por isso, os outros dois pedidos, a execução frustrada, que não exige o protesto, vai ser menos trabalhado aqui nesse vídeo. Ou o ato de falência, que também não exige o protesto para o seu pedido. A Súmula 361 fala muito sobre o inciso 1 do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. Agora, vamos imaginar que a parte contrária, no prazo de 10 dias, e anote isso, o artigo 98 da Lei 11.101 demonstra que são 10 dias, sim, 10 dias para apresentar contestação em ação de falência. Vamos imaginar que nesses 10 dias não haja argumento para quebrar esse título, esses títulos que, mobilizados, geraram o pedido de falência. Uma das hipóteses aqui, então, é pegar nesses 10 dias, fazer um cálculo e pagar. Qual é o nome disso? Elisão. A elisão da falência deve vir acompanhada não somente do principal, acompanhada do juros, correção monetária, honorários e sucumbência, de acordo com a Súmula 29 do STJ. Por isso, eu coloquei uma Súmula posicionada para o ajuizamento da ação e outra para a apresentação de contestação. Lembrando a matéria da Súmula 248. A duplicata, que não aceita em decorrência do protesto, pode, logicamente, ser cobrada por intermédio de uma execução, pode também, olha só que interessante, pode também fundamentar a ação de falência. Quais foram as súmulas que nós trabalhamos hoje? A ação de falência, por impontualidade injustificada, exige notificação que tenha lá todos os requisitos da Súmula 361. Se for uma duplicata que não foi aceita e, portanto, protestada, esse protesto de duplicata não aceita não serve só para a execução, serve também para a ação de falência. Nós temos que lembrar que duplicata não aceita é aquela em que o comprador, que recebe toda a mercadoria resolve não assinar, não dar o seu aceite, o que é incorreto, porque o protesto, nesse caso, vem para suprir a falta de assinatura desse comprador que tentou, sei lá, se livrar da dívida. Não vai conseguir, só vai gerar um pouco mais de trabalho para o sujeito vendedor, porque ele entregou a mercadoria, a duplicata não foi aceita, não teve a assinatura e, logicamente, por conta disso, ele vai levar até o protesto, essa mesma duplicata, ele vai chegar no protesto. Tá, não serve a duplicata não aceita protestada, não serve somente para a execução, serve para o pedido de falência. Trabalhamos tudo isso, se é lisão da falência, não podemos esquecer a Súmula 29, que em outro vídeo, inclusive, eu também já comentei especificamente, tá bom? Espero que tenha gostado, que utilize isso nas suas provas, concursos, OAB, segunda fase, em direito empresarial, sei lá. Mas que isso lhe forneça, sim, colaboração no seu projeto, que lhe forneça ajuda. Se gostou do vídeo, dá curtida, compartilha, leva o canal para que outras pessoas conheçam e que nós possamos formar uma comunidade bem legal para um ajudar o outro aqui. Vocês me ajudam, eu ajudo e fica muito interessante. Valeu!